É o seguinte, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes as meninas do curso de contabilidade, elas que vão falar do projeto de extensão neste momento, durante essa participação ao vivo. Primeiro, bom dia a Eli, bom dia pra você. Bom dia, bom dia Elvis, bom dia a todos. Bom dia a Natália. Bom dia Elvis, bom dia a todos. E a Alzira, bom dia pra você Alzira. Bom dia, bom dia a todos. Bom, Eli, Eli mesmo, né? Só lembrar da letra. Eli, o que é o projeto de extensão? Bom, como o nome já diz, é uma extensão de um projeto acadêmico onde os alunos desenvolvem durante o curso e levam isso pra sociedade. Que bacana. Então, desenvolvem um projeto científico dentro da instituição e levam essa informação pra sociedade. Então, dentro do projeto de extensão, a gente desenvolve assuntos que é de interesse da comunidade, de interesse da sociedade, que vai ser de benefício para todos. Tá certo. Natália, pode ser feita a pergunta pra você? Qual que é o projeto que está sendo desenvolvido nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo? O projeto que está sendo desenvolvido pelo nosso curso é que a sua obrigação pode virar uma boa ação. Que é através de um imposto de renda que geralmente a gente não dá tanta importância, mas que vai fazer uma diferença na vida de muitas outras pessoas. O bacana desse projeto é isso. É destinar algo que não vem para o nosso bolso, mas que vai fazer uma diferença em alguma instituição que necessita deste benefício. Ué, voltando a falar com você, que é o seguinte, geralmente esses tipos de trabalho são voltados para a pessoa jurídica, né? E esse seu é pra pessoa física ou não? Um dos nossos maiores focos, Elvis, é passar essa informação para a população que não conhece. Entendi. Que a pessoa física, ela também, aquela que declara o imposto de renda, ela pode pegar parte desse valor retido e destinar para instituições que precisam, que estão aptas para receber essas doações. Bom, agora eu gostaria que você explicasse como que tudo isso pode acontecer. Porque justamente as pessoas têm muitas dúvidas, não têm conhecimento, que isso é possível acima de tudo. E o trabalho de vocês é focado justamente nessa informação, para que as pessoas tenham conhecimento de como proceder no caso de fazer essa destinação. A destinação, ela pode ser feita numa porcentagem de 3 a 6% do valor que é retido do seu imposto de renda. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode fazer essa destinação. E o legal, Elvis, é porque essa destinação, ela pode ser feita para projetos da nossa cidade, da nossa região, que são creches, asilos, instituições filantrópicas que podem receber, quando estão devidamente cadastradas com a receita, receber essa doação. Então, a pessoa que doa, ela sabe para onde vai aquele dinheiro, e ela sabe onde está sendo aplicado aquele dinheiro. Bom, o N, L e N, Natália, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos essas empresas cadastradas aqui, que estão prontas para receber esses donativos? Temos, sim. Foi feita uma pesquisa de campo, e foram encontradas oito empresas, que estão aptas a receber, sim. Mas, para dar mais informações sobre as empresas, o ideal seria que eles procurassem a assistência social da cidade, para estar informando sobre elas e como chegar até elas, né? Tá certo. É o seguinte, outro detalhe que a gente precisa saber, o L... Oi, gente, estou falando do L aqui, é porque eu não sei... É L mesmo. Não estou abreviando nada, não. Não, é isso mesmo. Eu fico desse jeito, mas é L mesmo, não tem outro como, não tem outro jeito, né? Então, é o seguinte, quem que as pessoas podem procurar para poder adiantar esse processo, né, da declaração do imposto de renda? Tem um profissional específico para isso? Isso, nós temos o profissional da contabilidade, né, que está apto para direcionar o seu cliente para fazer essa destinação, e temos também a assistência social, que pode estar informando, direcionando a pessoa para onde procurar, o que deve fazer, e isso é feito, Elvis, dentro desse ano, porque a declaração do imposto de renda, ela tem um prazo para ser declarada, e toda essa destinação, ela é feita no ano de exercício, ou seja, nesse ano de 2018, a pessoa que tem interesse de fazer essa destinação, ela procura o profissional da contabilidade para poder preencher, se cadastrar, se orientar, e quando for feita a declaração, o contador já vai saber que aquela porcentagem vai ser doada para a certa instituição, e a pessoa pode escolher qual instituição ela quer. Nós temos muitas aqui, senhor Flotone? Nós temos várias. Pode citar uma delas? Você tem conhecimento? Nós temos a APAI, que tem vários projetos lá dentro, que funcionam para receber, que são aptos para receber essa doação. Agora, eu vou inverter a pergunta, nós temos muitos doadores, senhor Flotone? Não. Por falta de conhecimento, Elvis. Justamente, né? Então, por isso que o trabalho de vocês é importante nesse sentido. Muito. Devagar. Mas agora, é algo que a pessoa já tem que doar de alguma forma, né? Se não for destinado para a empresa, vai ficar lá para o governo. É assim que funciona? Justamente, o imposto de renda, ele fica retido de qualquer forma. Então, você pode pegar parte daquilo, porque quando vai para a Receita, para o governo, a gente não sabe para onde vai. Ah, não sabemos. Então, se você pega aquela porcentagem ali, se você... Infelizmente, não sabemos. Você tem até 6%, né? Você pega 6%. Imagina, dentro de teu Flotone, não vou nem falar região. É. Todo imposto é retido. 6% desse valor, para as nossas crianças, para as pessoas idosas que precisam, para as pessoas deficientes que precisam desse recurso. É verdade. Imagina o valor que não estaria revertido para a nossa sociedade, para a nossa região. Então, isso é de suma importância. O nosso objetivo é informar você, quanto pessoa física, pessoa jurídica, que você pode fazer isso, você que declara imposto de renda e que a nossa região precisa. Precisa, né? Verdade, verdade. E é como você disse, é um valor que já fica retido e nós podemos fazer essa destinação e acompanhar esse recurso. Eu gosto de doar e acompanhar. Fala um pouquinho também, Alzira. Vocês montaram esse... Pode falar nesse aí, por gentileza. Vocês montaram um grupo. Deu muito trabalho para adquirir todo esse conhecimento? A princípio foi tranquilo, porque nós estamos tendo o apoio do nosso orientador, né? Que é o professor Edvaldo, da faculdade, que está apoiando a gente. A gente buscou muitas informações, procurou nas fontes, né? Se nós formos até assistência social, para ter informação. Só reforçando aí, a PAI hoje tem seis projetos diferentes, né? Que podem ser destinados. E nós vimos duas vertentes, que são as empresas que não estão cadastradas e elas têm perfil para se cadastrar, para poder receber o benefício. E nós que somos, né? Temos condições de destinar parte desse imposto de renda e não fazemos, né? Eu mesma poderia estar fazendo isso há mais tempo e não estou fazendo. Então, é um trabalho social bacana, bonito, que pode ser feito. E você tem a oportunidade de fazer uma doação sem colocar no bolso. É verdade. Você vai fazer um trabalho social, uma coisa boa para a sociedade, né? E você não vai gastar com isso. Tá certo. Sueli, tem mais algum complemento a respeito do trabalho que vocês estão desenvolvendo? A nossa empresa de consultoria, né? Lá na instituição, a gente vai desenvolver no segundo período. Agora na segunda etapa do ano, de 2018, a partir de agosto. É a empresa Júnior, que vai estar trabalhando com essa consultoria para as empresas que querem se cadastrar, que querem fazer a destinação, orientando e consultando essas empresas. Tá ok. É lá na Faculdade Doctor, tá, pessoal? E eu queria agradecer a presença de vocês. E, acima de tudo, parabenizar pela iniciativa de poder trazer esse conhecimento, esse recado para a população. É como vocês mesmos nos falaram, né? Nem todas as pessoas têm conhecimento de como proceder nisso. E é algo que já vai estar disponível de qualquer forma, né? Você vai ajudar sem colocar a mão no bolso. É algo que você já contribui e pode ser destinado para uma boa causa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês. E esperamos que a população de Teoflotone e região, né? Reaja, procure saber, pesquise e comece a fazer essa destinação.